Salve, salve galera! Beleza? Aqui é o Bruno Nunes e seja bem-vindo ao canal Istahill Reviews. E hoje no canal vamos conhecer o Aldebaran de Toro com sua armadura divina CS Model Reistoque. E antes de começar o nosso vídeo review, vem convidar você que chegou pela primeira vez aqui no canal Istahill Reviews. Vem convidar você a se inscrever. Basta você clicar aqui embaixo no botão de se inscrever e logo em seguida clicar no sininho de notificações pra você não tá perdendo nenhum vídeo novo aqui no canal. E se gostar aqui do vídeo, não deixa de deixar o seu like. E sim, 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 senhoras e senhores, dentro dessa caixa totalmente descaracterizada, se encontra o Aldebaran de Toro com sua armadura divina Soul of Gold CS Model. Lembrando que isso daqui não é um lançamento da CS Model, é um rei estoque. Ela lançou uns anos atrás, não me recordo muito bem, a primeira... O primeiro, o Croft Meat do Aldebaran Soul of Gold, por sinal, foi muito elogiado na época em questão da qualidade da figura. E vamos ver se ela continua no mesmo padrão de qualidade. Lembrando, galera, que a J-Model também lançou essa figura do Aldebaran de Toro. Aldebaran Soul of Gold, né? Com armadura divina. Alguns chamam de J-Model, outros J-Model, né? Chama como você preferir, né? A gente tá no Brasil, a gente chama de J-Model. Então, a J-Model também lançou essa figura, mas eu preferi pegar da CS Model por causa que eu acho que as figuras da J-Model tem uma qualidadezinha bem melhor do que a da J-Model, né? Foi questão de preferência, né? Nesse quesito. E vamos conferir agora, vamos ver se ela mantém o mesmo padrão de qualidade que ela lançou daqui uns anos atrás. A caixa totalmente descaracterizada, até me surpreende que a J-Model, geralmente, a J-Model não, a CS Model, costuma fazer alguma artezinha aqui, né? Lembremos a caixa de azul com umas estrelas, colocando aqui, mencionando a figura do Aldebaran de Toro, com a armadura divina, não. Pronto, uma caixa totalmente branca, lembrando que contém duas caixas. Esse Aldebaran, ele acompanha duas caixas, como vocês podem ver, duas caixas. E eu posso falar pra você, essa primeira caixa aqui, ela é bem pesadinha, hein, galera? Pesadinha, hein? Pra você ter ideia que esse monstro aqui do Aldebaran de Toro, né? Os armadouros são bem pesadas. Bem pesadinha. A segunda já é mais leve, né? A segunda caixa é um pouquinho mais leve. E como a gente não tem nada pra ver aqui, nessa caixa aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir, abrir, abrir e conhecer o blister dessa figura. Tiramos aqui, a caixa não tem nada demais, nenhum manualzinho de instrução. Que, na minha opinião, poderia vir, né? Pra ajudar os novatos aí, né? Até os veteranos aí que colecionam com off-meat, às vezes, pra tirar algumas dúvidas, né? Mas não vem. Acompanha partes das armaduras do Aldebaran de Toro. Pé, perna, ombreira, abdome, parte da coxa, da coxa, coxa do Aldebaran. E a mãozinha extra, né? O braço extra aqui, pra você fazer a pose de braços cruzados. Esse aqui é o primeiro blister e acompanha, nessa caixa, acompanha o corpo do Aldebaran de Toro. O que a gente vai fazer agora? Vamos conferir a segunda caixa. Vamos tirar essa caixa que já conferimos e vamos conferir aqui a segunda caixa, que é um pouquinho mais leve, né? Vamos ver, olha só, a segunda caixa, galera. Olha o que acompanha aqui. Acompanha as asas do Aldebaran de Toro. Sou off-load. E um peitoral extra, né? Um peitoral extra aqui, né? E acompanha as faces extras. O que mais acompanha aqui, né? Parte aqui da perna do Aldebaran. Esse aqui foi o segundo blister. E quem acompanha nesse segundo blister aqui? Acompanha o cabelo, né? Olha só, como vocês podem ver. O cabelinho. E as mãozinhas extras. Vamos lá conhecer os extras dessa figura. Acompanha quatro pares de mão pra você estar interagindo com a figura. Olha só. Todas bem pintadas, por sinal. Olha só. E acompanha, digamos aí, quatro faces extras. Por que quatro faces extras, galera? Porque uma vem repetida aqui, ó. Pra mim, ó. A face de olhos fechados. Ela vem totalmente repetida, né? Infelizmente. Então são quatro pares. Pelo menos essa da minha figura. Pode ter sido um erro de colocar a gerir de faces na minha figura, né? Posso que o seu vem aí, que você vai adquirir aí, venha com cinco faces. O meu veio quatro, né? E uma repetida aqui. E olha só. Uma face neutra. Uma face dele dando uma gargalhada. A face dele de ação, né? Dele gritando. E a face de olhos fechados. E esses são os acessórios pra você interagir com o Aldebaran de Touro. E aí está o corpo do Aldebaran de Touro. Vamos fazer o seguinte. Vamos conferir as articulações desse Aldebaran. E vamos começar aqui pela rede. Logo de cara a gente já vê que as articulações do pescoço, galera, estão moles. Olha só. Estão mole moles. Cabeça também. Então já é um ponto aí negativo nesse quesito. Vamos ver com a armadura, né? Se isso vai dar uma estabilizada colocando a armadura, né? Mas lembrando, Aldebaran de Touro, né, galera? As armaduras são bem pesadas. Então requer que o corpo esteja rígido, né? Aqui no braço. Não está rígido, mas também não está ruim. Pelo menos aqui no ombro. Olha só. As articulações giratórias aqui não estão rígidas. Isso me preocupa, né? Quando a gente for colocar a armadura. Então, olha só. As articulações giratórias. E do braço aqui. Aqui no cotovelo até que as articulações estão mais ou menos. Também não está rígida. Isso não me agrada muito. Aqui no braço também. Praticamente está normal. Porque dentro do normal, né? Não está rígido. Aqui no peitoral também tem articulação. Na cintura tem uma articulação giratória. Só que você não pode girar muito, hein? Olha só. Os pontos. Você tem aquela giratória de 360 graus, né? Aqui tem uma articulação no peitoral. As pernas também tem articulação. Hoje pode dar uma... Abrir elas um pouquinho, né? Vamos ver também. Não está muito rígido. A parte do pé. Até que está melhorzinha comparado às outras partes do corpo. Não está mole. Também não está tão rígida assim. Vamos ver aqui o pé, né? As articulações aqui do pé não estão rígidas. Está um pouquinho mole, olha só. E vamos ver se isso vai... Até o momento não me atrapalhou, né? Ele sem armadura não atrapalhou. Para deixar em pé, né? Até porque o pé dele é bem grande. Isso ajuda na estabilização da figura, né? De deixar em pé. O outro pé já está um pouquinho mais rígido. Aqui é limitado as articulações da ponta do pé. Não recomendo muito você estar mexendo. E quesito articulações, galera. Vou dizer aí que está bem mais ou menos, né? Vamos ver. Era para estar rígido devido à pesagem da armadura. Ela é bem a mais do que outras figuras, né? Tem um certo peso. E vamos ver, né? Se esse corpo, né? Para não estar tão rígido. E se isso vai nos atrapalhar, né? Vai atrapalhar na colocagem da armadura. E no quesito de deixar ela em pé, né? E fazer as poses aí que a gente quer. Que tem a ver aqui com o personagem. E um ponto a se destacar que eu gostei muito, galera. Foi a questão da face, né? Do rosto. Para mim está perfeito. Até a coloração da figura aqui do personagem, né? Lógico que quando você coloca a armadura, né? A única coisa que vai ficar em questão da cor da pele em destaque vai ser a face, né? E o pescoço. Mais em quesito a coloração da figura. E a face da figura, para mim, está perfeita. Olha só. E vamos deixar ele aqui e vamos fazer a colocagem da armadura. E vamos deixar ele aqui. E vamos lá falar sobre a montagem do Aldebaran de touro com sua armadura divina CS Modo. Eu tive um pequeno contratempo relacionado à ombreira aqui do Aldebaran. Sobre o plugue, né? Aquele plugue de mãozinha Lego, né? Que todo mundo conhece de mãozinha Lego, né? Tinha um excesso de plástico ali. Eu tive que fazer uma pequena raspagem, senão não estava encaixando, né? Eu fiz uma pequena raspagem, peguei uma tesoura fininha. Fiz uma raspagem em volta e consegui, sim, fazer o plugue aqui entre os ombros aqui da ombreira, né? Esse é um detalhe que eu queria comentar com vocês. O restante tudo se encaixou perfeitamente. Não tive dificuldades nenhuma relacionadas ao encaixe da armadura. Olha, a única coisa aí que eu já tinha falado pra vocês é a questão da articulação do boneco, né? E isso interfiere um pouquinho, sim, na estabilidade da figura. Por ele ser, por ele ser, né? Por ele ser grande, né? Os pés também ser um pouquinho mais largos, né? Isso ajuda na estabilidade da figura. Mas ele é um pouquinho mole, né, galera? Então, questão, às vezes, de fazer algum poseamento, ó, como você viu, ó. Tô mexendo aqui o braço dele, ó. Com a facilidade de tá vindo pra baixo. Então, as articulações, realmente, é uma negativa relacionada a essa figura. Tanto aqui no pé também, as articulações desse pé também interferem. Conforme você manuseia essa figura, ele tem a tendência em cair. A grande negativa aí relacionada a figura, realmente, é articulações em questão dos encaixes da armadura. Tirando esse detalhinho que eu falei do plugue, o resto foi tudo de boa. É uma figura que mede 26 centímetros de altura, contando aqui nos pés até a ponta das asas. De largura, ele mede 24 centímetros. É uma figura aí que vai ocupar bastante espaço no seu expositor. É a maior figura aí da linha Soul of Gold. Até relacionada aos cavaleiros de ouro, né? No total das figuras EX. E vamos ver o que é de metal aqui, né, galera? A ombreira é de metal. Essa parte da ombreira é de metal. Mas essa parte aqui do chifre é plástico, hein, galera? É plástico essa parte aqui do chifre aqui. O peitoral é de metal. O saiote é de metal. Esse saiote aqui é de metal, olha só. As pernas, totalmente todas de metal. Vou até contando que os pés aqui é de metal. Os braços também são de metal. O que é de plástico aqui, né? Como falei, esses chifres aqui são de plástico. O elmo é de plástico, ou capacete, como você quiser chamar aí. É de plástico. O abdômen é de plástico. E as asas são de plástico. E vamos lá fazer aquele tour pelo De Barão de Touro. Vamos aproximar mais a câmera pra gente tá conhecendo todos os detalhes aqui dessa figura. Olha só, questão fácil, como eu disse. Tá bacana, né? O elmo também tá muito bem feito. Vamos lá. Inquisito pintura também. Não tenho que reclamar relacionada à pintura dessa figura. Como vocês aí podem observar. Não encontrei nenhum detalhe relacionado à pintura, né? Olha só. Deixa eu fazer uma ressalta aqui, inquisito. Essa joelheira, né, galera? Tem que ter um certo cuidado, porque é ponte aguda quando você for encaixar e fazer um pouquinho de força. E tem um cuidado, né? Tem um cuidado, porque é ponte aguda quando você for encaixar. Olha só, dando uma outra conferida. A pintura da armadura, que pra mim tá 10. Dando uma conferida aqui nas costas do De Barão. Olha só, as asas. A pintura das asas também estão bacanas. Olha só, dando uma conferida aí. Inquisito asas. A pintura tá bacana. Só tem umas marquinhas de dedo ali, de digitais, né? Eu não uso luva pra montar, né? Mas tem umas marquinhas de digitais ali, mas quisitar a pintura das asas. Tá bacana. Vamos aproximar mais de perto aqui. Inquisito o elmo, né? Uma coisa que eu não entendi muito, né? Eu acho, né, que deveria vir um cabelo, né? Quando você coloca com o non-elmo, né? Um cabelo comprido, né? Mas isso não faz tanta diferença, porque ele geralmente fica de frente, né, galera? Então não faz muito... Ele vir um cabelinho extra, né? Porque o cabelo dele é comprido. Então não faz tanta diferença assim. Então é só um detalhe que eu tô ressaltando aqui pra vocês. Vamos abaixar mais aqui, dando uma conferência. Só confirmando, né? A pintura tá bacana dessa figura. A única negativa, realmente, é a questão articular. Foi o grande pecado dessa figura. Foi, em quesito, o corpo do boneco, né? As articulações dessa figura aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o braço extra cruzado, né? Pra você tá encaixando ali, né? Que daria pra encaixar no Aldeio Barão de Touro. Olha só. Os bracinhos extra, né? A madura desse braço cruzado. É de plástico. Aqui pra vocês. Por que eu não vou encaixar ali, né, galera? Só mostrando aqui pra vocês. Porque as mãos não tão fixando muito bem, né? Não está fixando muito bem. E isso vai me dar muito trabalho na tentativa de encaixar, né? Fora que a tentativa se realmente encaixa ali no braço, né? Então a mãozinha não tá parando nos braços. Então achei meio desnecessário. E fora o trabalho que isso vai me dar. Não sei se isso é um problema da minha figura. Você que tem essa figura da CS Modo, Aldeio Barão de Touro, da CS Modo, se você adquiriu e conseguiu encaixar esses braços cruzados no Aldeio Barão de Touro, deixa aqui nos depoimentos, né? Deixa aqui nos comentários. Pra galera tá sabendo, né? Porque eu não, não é que eu não consegui encaixar. Simplesmente pelo fato da mão não tá bem fixada no braço que eu não vou tentar encaixar. Só quis mostrar pra vocês. Outro detalhe que é esse peitoral extra, né? Um peitoral menor pra você tá encaixando aqui. Você alternar, né? Acredito que o peitoral menor é pra você fazer a pose aí do grande chifre. Mostrando aqui pra vocês. Esses detalhes que eu queria comentar com vocês relacionado ao braço. E tá mostrando aqui o peitoral. E vamos lá para as considerações finais do Aldeio Barão com sua armadura divina CS Modo. Galera, que figura fantástica e impressionante é esse Aldeio Barão com sua armadura divina CS Modo, né? É uma figura muito bonita. Na minha opinião, é a figura mais bonita da linha Cavaleiro do Zodíaco, Clothnit. Realmente, ela é impressionante. Ela impressiona, né? Ela vai chamar bastante atenção na sua coleção pela magnitude, pelo tamanho do personagem, né? E pela beleza. É a única coisa que não faz sentido nesse Aldeio Barão, na minha opinião, é só as asas, mas o restante tá legal. Agora, falando sobre o Aldeio Barão CS Modo. O grande pecado dessa figura foi as articulações. Durante o vídeo review, ele teve vários tombos, né? Tombos tomando pro lado. Inquisito, as articulações. Questão do pé e das pernas. Os braços também, as articulações. Não tão legal, né? Não tá muito legal. É uma figura que tinha que vir, tinha que vir com as articulações totalmente rígidas devido ao peso da armadura. Coisa que não veio. Dá pra fazer umas poses, sim. Dá pra deixar ele em pé. Mas, conforme você manipula ele, tem a tendência aí de estar tombando. E colocar num lugar, sim. Bem seguro, né? Não colocar muito ele no alto, porque se ele tombar e levar um tomo pelo peso dele, ele vai dar um prejuízo legal aí. Fiscado até danificar bastante a figura. Dê um a dez. Dê um a dez. Eu vou dar uma nota sete pra essa figura. Vou dar uma nota sete devido aí esse probleminha das articulações que eu achei bastante considerável relacionado a essa figura. Uma nota sete. Uma nota boa, mas em relação ao preço dessa figura, galera, seria uma nota aí bem baixa. Porque é uma figura que custa, em média, né? A gente tá falando em outubro de 2020, que tá sendo gravado esse vídeo review. Em média, seiscentos reais, né? Você pode ter, encontrar um pouquinho mais barato ou até mais caro, né? É uma figura cara, por ser uma figura alternativa, e você paga a cara e não vê essa qualidade toda, né? Você tá pagando, vestindo uma grana pesada aí em uma figura que não é uma qualidade 100%. Agora, comparado à figura original aí, em média aí, de mil e pouco a mais de dois mil reais, né? Depende aí de onde que você for adquirir. Acho que adquirir usada, né? Acho que nova aí você nem se encontra mais. Que é um preço super absurdo, né? Poucos aí têm condições de estar pegando. É muita loucura, né? Pagar dois mil, dois mil, um mil e quinhentos aí. Dois mil reais aí, acho que é a figura que tá sendo comercializada. Não sei muito bem direito. Mas eu sei que é um preço muito bem elevado aí pra figura original. Em relacionado à figura original e essa figura alternativa, você aí que não vai ter condições de estar pegando a figura original, sim, vale a pena você estar pegando essa figura aqui da CS Model como um quebra-galha aí, né? Logicamente, posso que eu tenha dado azar também, né? De ter pegado uma figura aí com articulações mole, e você pode ter mais sorte do que eu tive, né? Eu sempre recomendo aí você estar assistindo outros vídeos e revistas relacionados a essa mesma figura aqui do Dauldeibaran de touro CS Model, né? Com a sua armadura divina, pra você chegar a uma conclusão final. E você quer comprar base estante pra segurar aquele cloth meat que não para em pé ou pra fazer uma pose aí de ação mirabolante aí com o seu cloth meat? Eu vou deixar o link da compra aqui embaixo na descrição. E vem convidar você a participar das redes sociais do canal Instagram Reviews. Página no Facebook, Instagram, grupo de troca e venda, grupo no WhatsApp. Também estamos no TikTok. O link vão estar todos também aqui embaixo na descrição. E esse foi o nosso vídeo review de hoje. Se gostou, não deixa de deixar o seu like. Fui, galera. E até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.